São salões de livros municipais. A gente conversa com um dos responsáveis pelo Salip, o professor Cássio Gomes. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Ari. É sempre um prazer voltar ao seu programa, especialmente para falar do maior evento literário e cultural do nosso estado, que é o Salip. Sempre um prazer. Quais as novidades do Salip deste ano? Vai acontecer em junho, é isso? Exatamente, Ari. De 7 a 16 de junho, a nossa capital do Piauí se transforma na capital do livro e da leitura e nós realizaremos aí uma grande edição, a 22ª edição do Salip e a 27ª edição do Seminário Língua Viva, uma vez que o Salip é constituído de pequenos, grandes outros eventos atrelados à grande programação do evento, que movimenta durante 10 dias a economia também, que se refere à questão do livro e da leitura. Então, o Salão do Livro, nesta edição, ele vem com grandes novidades, novos espaços, ampliações desses espaços, especialmente para o público infantil. Professor Cássio Gomes, apesar dessa revolução digital e do uso intensivo das redes sociais, o livro sobrevive. Ele terá vida longa? Olha, certamente terá vida longa. Desde que essa revolução digital começou, Ari, havia uma grande descrença em relação ao livro físico. Dizia-se bastante, olha, o livro físico vai acabar. Nunca acabou, até hoje. Nós temos ainda um processo inverso. Muitas pessoas que começam a publicar dentro das plataformas digitais, o sonho delas é ter o livro físico. E eu participei de alguns projetos como esse, aqui no Piauí, fora do Estado, de pessoas que começavam a publicar na Amazon, por exemplo, com o livro digital, mas o sonho era fazer a edição desse mesmo livro no formato físico. Então, penso eu que essa convivência harmônica entre o livro digital e o livro físico, ela vai permanecer por uma eternidade. Eu acho que vai além do infinito, inclusive. Até porque, quando nós vamos fazer uma viagem, a gente recorre ao Kindle. No Kindle, nós temos os mesmos livros, muitas vezes, que nós temos ali, fisicamente, nas nossas casas, nas bibliotecas. É óbvio que, com o passar do tempo, as pessoas optaram por morar mais em apartamentos. Isso, certamente, faz com que as grandes bibliotecas de casas sejam reduzidas no apartamento. E aí, essa convivência entre o digital e o livro físico, ela é permanente. Então, eu não acredito na substituição. Acredito na convivência harmônica desses dois produtos que mudam mentalidades. Sem dúvida, o livro é importantíssimo e a leitura não pode ser substituída por videozinhos engraçados de redes sociais. É uma regressão cultural substituir a linguagem escrita por uma linguagem apenas de imagens. Isso é regressão cultural. É voltar à idade média da cognição. A gente precisa ler. Nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso. Eu amo ler, mas tem gente que, quando está começando, sente dificuldade de entender, de compreender. Mas, eu garanto, gente, é como malhar. Com o tempo, você se apaixona e isso é importante para o seu desenvolvimento mental mesmo, psicológico mesmo. Leitura não dá para substituir, por mais que a gente também goste de Reels e vídeos de TikTok. Mas, olha, não fica só neles, não. Você vai sentir muita falta depois. Professor, 7 a 16 de junho, ali na Universidade Federal do Piauí, o local é o mesmo. Antecipa para a gente quem vai ser a homenageada ou homenageado do Salip deste ano e alguns dos convidados. Olha, mais uma mulher homenageada nesta edição, Mari, uma das primeiras, inclusive, a trabalhar a Feira de Livros dentro da Universidade Federal do Piauí, que é a nossa querida professora Graça Targino, jornalista, professora do curso de comunicação. Foi minha professora. Foi sua professora. Em 1993. Olha aí, que bom, né? Então, vai ser um ponto de encontro de vários. Já fui entrevistado por vários jornalistas e todos dizem, olha, ela foi minha professora. Então, tem toda essa questão de ser uma mulher muito presente na vida cultural de Teresina, viaja o mundo, conheceu o mundo, conhece profundamente, mas tem suas raízes fincadas aqui no estado do Piauí e foi a primeira mulher a empreender Feira de Livros dentro da Universidade antes mesmo de acontecer o Salip. E nada mais justo do que homenagear esta grande jornalista, esta grande escritora mulher, que é a professora Graça Targino. Então, vai ser uma edição em torno de mais uma mulher e com a presença de várias mulheres na programação também, Ari. E aqui a gente já traz alguns nomes naturalmente em primeira mão. Lívia Vaz, que é uma jurista do Ministério Público da Bahia, que trata exatamente da questão negra dentro do judiciário. Isso é uma pauta que nós iremos trabalhar muito no Salip este ano. a Carla Acotirene também com esse ativismo, tanto com a questão feminista quanto com o ativismo negro. Nós temos já confirmada a presença do Zeca Camargo, que você acabou de colocar. Ele já se dispôs a vir. Estamos só nas últimas tratativas para que dê tudo certo para a vinda dele. Ele está com o programa agora e só pode viajar geralmente no final da sexta-feira. E a nossa malha aérea ainda é muito difícil. Temos muitas dificuldades, mas se tudo ocorrer bem, ele vai fazer o encerramento do Salip no dia 16, com uma palestra falando um pouco da sua trajetória e, claro, da sua produção literária, que é o nosso foco. Temos confirmado também Ailton Krenak, que entrou agora para a Academia Brasileira de Letras. Vamos ter um painel só sobre literatura indígena e naquilo que nós temos vivido nos últimos meses aqui no Piauí, no Brasil e no mundo, a questão da censura. Então, nós teremos uma mesa chamada Palavra e Liberdade, a literatura contra o obscurantismo, com três grandes referências da literatura em nível nacional. Nós temos o Henrique Rodrigues, que foi o criador do Prêmio Sesc de Literatura, o Jefferson Tenório, que passou por um processo como esse, e o Ayrton Souza, que é o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, que também sofreu com esse processo meio que de censura no Brasil. Então, precisamos realmente ler mais e entender mais o universo da literatura para não cairmos nessa vala dos Reels, das redes sociais, que muitas vezes anulam sem conhecer com profundidade as causas. É, o Ayrton Krenak, que é o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. E o Zeca Camargo, que é uma personalidade, né? Uma personalidade, é uma figura pop. Professor, o Salipe gerou vários festivais, né? Vários salões. Salões e festivais mesmo. Festivais também, né? Porque tem música, viu? Música. Música ao vivo, de graça. Exatamente. Todas as noites lá no Salipe. E com excelentes atrações. Aí tem o de Valença, tem o de Parnaíba, alguns nomes até engraçados. Bom Jesus. O senhor é de Valença. Tem um de Valença, não tem? Tem. Lá foi o primeiro filho festivo do Salipe, né? A primeira edição regional. O Saliva. E lá é o Saliva. Salão do Livro de Valença, né? O Saliva. Temos o Salibon, na cidade de Bom Jesus. Tivemos essa incumbência, na época, pelo então deputado Fábio Novo, então secretário de cultura, a época e ele queria o Salão do Livro dentro lá da sua querida Bom Jesus. Nós realizamos o Salão do Livro. Já vamos para a sexta edição em Bom Jesus, para a nona edição na cidade de Parnaíba, com o Salipa, e a décima quarta edição lá na cidade de Valença. Então, são salões já consolidados. Fizemos edições em Picos e o governador já nos deu o aval de retomar o Salipicos na cidade de Picos no próximo ano. Por falar em Valença, o senhor é de Valença e é pré-candidato a prefeito de Valença pelo Republicanos, com o apoio dos deputados federal Jadiel Alencar, que é do Republicanos, e deputado estadual Fábio Novo, que vai disputar a prefeitura aqui de Terezina também. Como é que está lá a sua pré-campanha em Valença? Olha, Ari, a pré-campanha, ela segue firme. Nós temos, graças a Deus, grandes apoios. Lançamos a nossa pré-campanha, nós fomos o último, na verdade, dos quatro pré-candidatos, cinco pré-candidatos que tinham na cidade. Na verdade, tinham seis pré-candidatos na cidade de Valença. Então, esses seis colocaram o nome lá no início, eu fui o último a colocar o nome, e nós somos da base do governador Rafael Fonteles, a maior parte dessa oposição, vinculada ao governo do estado do Piauí, marchamos juntos na eleição para governador, e decidimos colocar os nossos nomes à disposição. Então, naturalmente, o nosso desejo é que essa oposição caminhasse ali, junta, até as convenções mesmo, para termos um nome de consenso nas convenções, e esse nome ser o nome apresentado pelo grupo para enfrentar o atual prefeito na cidade. Infelizmente, no meio do percurso, como ocorre geralmente em todos os processos eleitorais, algumas divergências ocorreram, e não foi possível ter a unidade dessa oposição, de maneira que nós estamos hoje com a pré-candidatura do Leonardo Nogueira, que é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, e a pré-candidatura do professor Cássio Gomes, que está no Republicanos. Eu vim do Solidariedade, fui eleito pelo Solidariedade, ao lado, inclusive, da Lívia Nogueira, que é irmã do Leonardo, ao lado dele, Leonardo, que foi, na época, ele era para ser o nosso pré-candidato a vice-prefeito na chapa da dona Seissa Dias, mas, por conta de um processo de inelegibilidade que o atinge, ele não teve condições de registrar a candidatura naquele momento. Isso, inclusive, foi uma pauta das nossas discussões, e eu sempre dizia, Leonardo, é preciso resolver essa questão da inelegibilidade. Questão jurídica, né? Questão jurídica, porque você ir para uma eleição com uma condição adversa, já vem com uma situação muito complicada para você convencer o eleitor de que você vai estar apto no dia 3, porque a inelegibilidade, se salvo engano, vai até o dia 2, e a eleição vai no dia 6. Só que eleição é todo um contexto, então, tudo isso precisa ser avaliado, Ari, e era uma questão que nós colocavamos em pauta, mas era uma questão superável, porque eu acho que o maior desejo, e isso foi uma pauta, inclusive, minha, era que nós tivéssemos a unidade. Eu sempre deixei claro que eu podia ser candidato a prefeito, podia ser candidato a vice-prefeito, podia ser candidato a vereador, mas se fosse para manter a unidade do grupo, e eu disse isso, inclusive, ao governador, fosse para manter a unidade do grupo, eu seria só um coordenador de campanha, mas eu precisava participar de todo o processo, conhecer profundamente todas as decisões, porque estávamos ali com vários pré-candidatos, com nomes postos para uma cidade importante no cenário do estado do Piauí, uma das seis primeiras vilas, e ver todos os índices, rejeição, vamos observar quem tem maior poder de aglutinar o grupo, porque eleição não se ganha sozinho. Eleição nós precisamos do grupo, e nós precisamos do povo. Então, houve um pouco de atropelo nesse percurso, mas nós estamos abertos ainda a receber apoio, a formar essa composição, a buscar essa unidade. Mas hoje, de fato, o que nós temos, são três chapas, a do prefeito, a chapa do vereador Cássio, e a chapa do ex-vereador Leonardo Nogueira. Então, são três chapas postas. Lá, o prefeito é o Marcelo Costa, e ele é candidato à reeleição. Candidato à reeleição. O prefeito é candidato à reeleição. E ele é do Progressistas, né? Marcelo Costa é do Progressistas, o senhor Cássio Gomes, do Republicanos, e o Leonardo Nogueira, do Partido dos Trabalhadores. E os apoios locais? O senhor tem Jadiel, tem Fábio Novo, apoios estaduais, e os locais? O senhor tem o apoio da ex-prefeita, Ceixa Dias, e da ex-candidata também, né? O senhor ex-candidata. É, a Carmelina Duó. Carmelina Duó, que disputou na última eleição. Exatamente. Na última eleição, a dona Carmelina teve quase 4.300 votos, a dona Ceixa quase 3.500 votos. Então, foram as duas forças eleitorais que saíram do último pleito. E, em se tratando dessas forças eleitorais, duas delas migraram para dar apoio à nossa pré-candidatura ali. A dona Carmelina, com o Vinícius Duó, e a dona Ceixa Dias, com o seu grupo, também declararam apoio ao vereador Cássio Gomes. Na época, nós recebemos outros apoios, como do próprio Marlos Sampaio, que depois foi compor como vice de Leonardo, e a gente viu que nós estávamos ali com o maior grupo eleitoral, com a maior densidade eleitoral. Inclusive, o doutor Lucas Aouni, que era um outro pré-candidato a prefeito, disse, olha, Cássio, se você estiver na chapa, ou se você for o pré-candidato, eu também desisto da minha pré-candidatura para compor. Então, o que eu não entendi nesse processo todo, Ari? Como é que alguém consegue reunir toda a oposição, nesse caso, eu consegui reunir toda a oposição, e não houve uma abertura de diálogo para que a gente pudesse construir essa unidade? Porque, em tese, se o Ari constrói essa unidade, quem é pré-candidato precisa conversar com o Ari para compreender esse processo de marchar juntos. Então, houve um pouco desse atropelo, e nós mantivemos a nossa pré-candidatura com o aval dos deputados. Fábio Novo, deputado Jadiel Alencar, em conversa permanente também com o Karnak, e a última conversa que eu tive com o governador foi no dia 16, e o governador, muito claramente, me deu o aval, inclusive, para seguir com a pré-candidatura. E, claro, nós nunca fechamos o diálogo. Estamos abertos a esse diálogo, até porque nós queremos buscar o que restou ainda dessa unidade. Porque nesse percurso, Ari, eu não perdi nenhuma liderança. Das que dedicaram apoio ao vereador Cássio, todas permanecem. Pelo contrário, nós conseguimos trazer outras lideranças que eram ligadas ao prefeito. E só que a gente percebeu que houve uma questão na pré-candidatura do Leonardo de perder inúmeras lideranças para a gestão. Isso é muito ruim, não apenas para o Leonardo, mas é muito ruim para nós, enquanto oposição. Você perdeu lá, ele perdeu o Wesley Cunha, ele perdeu a Rafaela Sampaio, que é vereadora de mandato, Pedro Ribalta, Ana Ribalta, a Nayana Gomes, que é pré-candidata vereadora, o Chico do Major, que é ligado ao Marlos Sampaio, e está todo mundo ainda sem entender como é que ele é ligado ao Marlos, mas vai ser pré-candidato na chapa do nosso principal oponente, que é o Marcelo Costa. Então, é incompreensível esse sistema, e eu acho que isso provocou essa condição de dificuldade de unidade da oposição, porque o meu oponente principal é o Marcelo. Muito bem, está aí então o cenário. Em Valença, o prefeito é candidato à reeleção, Marcelo Costa, e a oposição está com dois nomes, Cássio Gomes, do Republicanos, e Leonardo Nogueira, do PT. Professor, muito obrigado. Quando tiver a programação completa do Salão do Livro do Piauí, vou repetir aqui para você, de 7 a 16 de junho, na Universidade Federal do Piauí, com Zeca Camargo, com o escritor Ailton Krenak, que acaba de entrar para a Academia Brasileira de Letras, e a professora homenageada, é a professora Graça Targino. Muito obrigado, professor. Aris, sou eu que agradeço, deixo esse abraço muito especial a todos os salipianos, especialmente aos valencianos, que nos acompanham também nessa jornada da pré-candidatura. Mais novidades sobre o Salip, a gente traz em primeira mão na sua programação. Muito grato.